Vamos falar de cultura? Da escrita a oralidade na encantaria do terreiro da Turquia. Esse é o título do livro lançado ontem à noite aqui em São Luís e que trata da conexão entre a literatura e a história de um dos terreiros de tambor de mina mais tradicionais do país. O repórter Hugo Viegas acompanhou o lançamento. O lançamento em São Luís aconteceu no terreiro da Turquia, casa que serviu como objeto da pesquisa da autora Regina Célia de Lima e Silva. Da escrita a oralidade na encantaria do terreiro da Turquia, faz uma viagem a aspectos como voz, ritmo e movimento do terreiro, além de proporcionar um resgate dos seus mais de 100 anos de atividade. Uma grande satisfação de estar vendo um trabalho que chega a livro, que pode ser lido por um grande número de pessoas e feito com muito primor. Então é uma oportunidade de abrir o conhecimento dessa religião para outras áreas também. A casa, fundada no século XIX, é um espaço consagrado ao culto do tambor de mina em São Luís. Todo mundo vai ficar sabendo o que realmente é uma encantaria, de onde vem, qual é a origem, porque existe realmente essa energia, está ligada a todos os elementos da natureza, que é o ar, a água, as florestas, os pântanos, os rios. Era de necessidade ela fazer um livro desse, numa casa tão grande como essa, de 130 anos. Membros da casa acompanharam o lançamento da obra e viram uma oportunidade de conhecer e divulgar um pouco mais da história do local. Eu acredito que é de muita importância, entendeu? Para fortalecer ainda mais os conhecimentos dentro da religião. Até porque para quebrar esse paradigma que algumas pessoas têm receio, não conhecem a religião. Então esse livro vem também para isso. As pessoas precisam se integrar mais, precisam tirar as dúvidas. E esse livro veio a calhar maravilhoso, para que as pessoas tenham mais conhecimento, se aprofundem mais. Para nos falar mais sobre a obra, eu recebo aqui no Papo de Cultura a autora Regina Célia de Lima e Silva. Professora, bom dia. Bom dia. Professora, essa obra aqui, qual é o contexto em que ela acontece? Faz parte, inclusive, da sua tese do doutorado, não é? É verdade. Ela foi a minha tese de doutorado, defendida em 2015 pela Universidade Federal Fluminense, no Rio. E depois ela se transformou em livro. Agora, uma pernambucana que mora no Rio de Janeiro, pesquisando e achando, inclusive, fazendo essa conexão, como eu falei ainda há pouco, entre a literatura e a tambor de mina aqui no Maranhão. Como é que fez essa conexão aí? A minha formação é em literatura comparada, e eu encontrei uma ligação profunda da encantaria com a literatura, através de um texto, que vem da Idade Média, e chegou aqui através dos navegantes. Esse livro tem muita influência dentro da cultura popular. Só que eu não sabia que tinha ligação com a encantaria, exatamente. E como é que você dá essa ligação? Essa ligação é através das personagens, algumas personagens dessa narrativa, que é a história de Carlos Magno e dos Doze Pares de França, com a encantaria. Personagens que vêm no terreiro como entidades. E aí foi a grande curiosidade, porque como personagens se transformam em entidades? Essa é a questão da tese. E aí eu trabalho a oralidade, que é a voz da Yalurixá, tendo o poder de transformar essas personagens em entidades, dentro de um espaço sagrado, que é o terreiro da Turquia. A importância desse terreiro da Turquia, dentro do cenário aqui do Nordeste, a gente sabe que o Tamotivina é muito forte aqui do Maranhão, e nós temos casas aqui que são extremamente importantes, no cenário, inclusive, mundial. A gente tem trabalhos já feitos em relação a essas casas. Sim, inclusive a professora Mundi Carmo Ferretti estava lá ontem e faz parte dessa pesquisa, o professor Sérgio também, Sérgio Ferretti. E o terreiro da Turquia faz parte de um grupo de terreiros, que é a base do tambor de mina aqui do Maranhão. Só que ele estava um pouco esquecido e foi quase fechado. Nasceu em 1889 e estava prestes a fechar, porque o pai Euclides, que cuidava da casa fantiachante, também cuidava do terreiro da Turquia. Hoje é a filha, né? É agora, é a filha que está dando continuidade. A gente viu na reportagem algumas falas significativas das pessoas que frequentam lá e que participaram do lançamento do livro, sobre a importância de levar informação às pessoas. E a gente fala isso dentro do cenário de um país onde a intolerância religiosa, infelizmente, ainda impera, não é, professora? Exatamente. A ideia do livro é exatamente essa, tirar de dentro da academia para as pessoas, para o público, que é o que interessa. As pessoas devem saber da sua base africana, saber que tem um contato profundo de matriz africana aqui dentro do Brasil. Então, eu falo aqui não só disso, mas principalmente do poder das mulheres dentro desse cenário de matriz africana. E o que a senhora percebe nesse aspecto relacionado ao gênero? O que eu percebo é que a oralidade é fundamental dentro desse contexto literário e é complexo, é bem complexo, né? Foi uma pesquisa longa, mas a oralidade é que fez parte de toda essa história. Nós temos muitas mulheres à frente desses terreiros no Brasil, a importância delas como mulher dentro desse cenário. Exato. E as mulheres fundaram essa religião aqui, né? Não só o tambor de mina, mas o candomblé, a umbanda, tem a mulher como pano de fundo, mas um pano de fundo de importância, de base mesmo, estrutural dentro das religiões de matriz, né? A gente está falando de um país que tem a dita liberdade de culto, né? Mas onde tem muito ainda, essas pessoas precisam conviver principalmente com preconceito, em especial religiões de matriz afro, professora. Isso. É possível perceber esse traço também na sociedade brasileira, infelizmente ainda? Bastante, né? Inclusive foi complicado trabalhar com esse tema dentro da universidade e no Sudeste, porque no Sudeste a gente tem muito mais intolerância do que aqui. Eu senti uma acolhida muito maior, uma receptividade do livro muito maior aqui do que no Sudeste. Professora, parabéns pelo trabalho, obrigado pela entrevista aqui no Boja Maranhão. Professora Regina Célia de Lima e Silva, o livro foi lançado ontem, está à disposição. Qual é a editora? A Pris é uma editora que trabalha com pesquisas acadêmicas, né? E ela é de Curitiba. Muito obrigado, professora, pela entrevista aqui no Boja Maranhão. Muito obrigada, bom dia. Obrigada. Obrigada. Obrigado.